Eu fiz um requerimento 1933 solicitando ao seu prefeito a sinalização de solo no bairro da Vila Angélica. Os moradores me pediu e eu como parlamentar eu tenho que fazer, atender o anseio da população. Portanto, eu quero pedir para o prefeito que olhe com bons olhos, não só esse requerimento, mas todos os requerimentos. Mas em especial hoje é o pessoal da Vila Angélica que nos procurou.